De volta com o Espaço Feminino, então, a Cíntia Lima, que é proprietária do Salão de Fio Z, trouxe aqui a Joane Araújo, que é designer de unhas do salão, para mostrar para vocês que não tem que ficar no lugar comum no que se trata de decorar as unhas, não é isso? É, porque as pessoas costumam pedir normal, só que tem que expandir, tem que pedir decoração, ficar a unha assim, falar assim, tem aquele unhão para mostrar. E Cristiane Cruz, que é designer de unhas do Salão Baimara, também tem muitas opções quando se trata da técnica que você usa, não é, Cristiane? Tem, bastante opções. E eu tenho certeza que é só dar um pulinho no salão e dar uma olhadinha lá, que tem como decorar para um... Ih, está chegando o final de ano, né? É, Natal, muitos desenhos de Natal, quem gosta, tirar foto. Eu vou dar um tempo com vocês aqui, menininhas, e vou aqui com a minha querida amiga artesã, Jéssica Peixoto, porque ela trouxe para a gente... Árvore de Natal! Gente, já é Natal! Já é Natal, já está aí. Meu pai! Jéssica, vamos lá. Então, eu trouxe aqui duas opções. A gente pode fazer com papel ou com isopor, que a gente já compra o isopor pronto, né? O papel, se a gente fizer com papel, é o papel craft, que é esse papel mais durinho, para ele poder ficar em pé. E aí, a gente corta um quadrado, tá? Aqui tem mais ou menos 35 centímetros, 40, tá? E aí, a gente vai fazer isso, ó. Vai fazer um cone, ó. Cone. E vai colar com a cola quente. Deixa eu ajeitar aqui, que ele tem que ficar pontudinho aqui. E aí, a gente vai com a cola quente. Colou. E aqui, vai sobrar isso, né? O que a gente faz? Corta. Vai acertando. Às vezes, está em casa sem nenhuma... Ah, eu não sei o que eu faço para o Natal. Eu queria decorar diferente e tal. Olha isso. Isso, um pedaço de papel, né? Isso. E dependendo do tamanho do seu quadrado, né? Do seu papel, pode ficar mais altinha, né? Isso, é. Aqui eu dei uma enrolada mais, mas você pode deixar o biquinho maior. E aí, você vai acertando a base. Tá vendo? Ficou... E tem essas pequenininhas também, são legais para deixar no cantinho. Essa aqui eu fiz pequenininha, olha. Com umas bolinhas de bijuteria. Gente! A árvore da casa da Letícia. Gente! Vocês não iam comprar na cadeia da Letícia? Eu achei a árvore de Natal da Letícia! Eu te dou esse presente, Letícia. Daniela Zevedo! Descobrimos! A árvore de Natal da casa da Letícia! Tudo de miniatura. Ah! Achamos, Letícia! Ela estava preocupada. Não, brincadeira. Mas por que? Não tem espaço? Porque... Eu não entendi. É tudo pequenininho? Ah, tá. Entendi. Pensei que não tivesse espaço. É aquela pequenininha, o tamanho do seu botão. Então, essa aqui... É só brincadeira. Ela sabe que é brincadeira. Mas é porque, assim, a ideia é que às vezes tem essas possibilidades. Você bota, por exemplo, uma árvorezinha dessa num cantinho na sala. E tem gente que não tem aquele espaço para montar uma árvore de Natal. Exatamente. E quer botar alguma coisa, né? Um enfeite, bota lá em cima da estante. Pronto. Fica legal. Pronto. A árvore de Natal da Letícia. E ela é feita com papel, ó. Tá vendo? É com esse papel. Ela não é com isopor, não. É só cortar menor. Tá. E agora, Jéssica? E aí, a gente vai começar com a cola quente. A gente adora cola quente, né, Marcia? A atenção é assim. Amo a cola quente. Eu vou... Isso aqui... Posso usar esse papel daqui? Pode. Não vou desperdiçar, não. Só para facilitar o tempo. Não, pode jogar fora. Isso aí eu não vou usar mais, não. Eu gosto de reaproveitar, mas tem coisas que a gente acaba jogando fora. Não dá para guardar. Isso aqui é musgo seco. A gente compra saquinho na loja, tá? É baratinho. E aí, ó, a gente faz um bolinho e vai colando. Faz uma sujeirinha, tá, gente? É, faz uma sujeirinha, mas... Ah, ele tem que ser colocado assim, devagar. Isso, devagar. Tá? E aí, ele vai soltar. Tá. Mas aí, você vai pegando, ó, tá vendo? Os que vêm juntinho. E aí... Vai colando. Preenchendo. É um trabalho gostoso de fazer. Tem que ter paciência, né? Ó, o contato da Jéssica tá aí no vídeo. Esse aí é o site, né, Jéssica? Isso, é mafuachique.com. Também nós temos outros contatos. É, no Mafuachique também, quando você entra no site, tem lá para entrar no Facebook e no blog também. Mas, se quiser curtir lá a nossa fanpage no Facebook. Ó. Tá vendo a sujeirinha? É um tirinho bom, né, nesse meio de mentolado, né? É, tem cheirinho bom. E assim por diante. A primeira vez que eu fiz isso, a sensação era que ia sair um bichinho desse mato. Juro. Será que tem algum bichinho aqui? Eu vestia. Mas não tem não, gente. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto essa etapa tá sendo aqui... É claro que a gente já tem até uma ali, né? É, já trouxe uma pronta. Pra poder ver. Mas antes da gente passar pra essa etapa, você que tá fazendo aniversário hoje, decidiu ficar com a gente. O texto bíblico, que é palavra de Deus. Tá aí no vídeo que é o seu presente. Obrigada pela companhia e pela honra de passar esse dia com a gente. Felicidades. Efésios capítulo 5, versículo 10. Olha, vamos lá, vamos aprender, vamos tomar essa decisão, vamos discernir o que que é agradável ao Senhor. E a gente aprendeu que agrada a Ele que a gente seja muito feliz, né? Felicidades. Jéssica. Então aqui, deixa eu mostrar essa prontinha aqui, ó. Inclusive essa pronta, o que que eu fiz? Eu coloquei um pisca-pisca dentro. E fiz uns... Foi eu limpando. É. Eu só assim, tá, gente? Eu já percebi que ela gosta de limpar. Eu só assim. Não, sabe o que que acontece? Eu vou facilitar o... Eu vou facilitar o enquadramento. É brincadeira. Então, aqui, tá vendo? Ela não é de isopor, ela é de papel. Tá. Eu coloquei o pisca-dentro, fiz uns furinhos nela. É porque aqui no estúdio é claro, né? Não vai dar pra ver muito. Mas deixa eu ligar aqui. Ah, se ficar mais escuro a gente vê. Isso, mais escuro a gente vê, tá vendo? Que dentro. Acho que esse lado aqui tá mais. É, esse aqui eu furei mais que a frente. Tá vendo? Ai, que legal, Jéssica. Então você fez os furinhos. Isso, é. Aí vai ficar na penumbra ou... Isso. Uma luz reduzida. Funciona até como um abajur, né? Que legal. Uma luminária. Olha, você bota do lado da cama. Super ideia. Fica no clima do Natal. Isso. E tem uma luminária. Agora a gente vai decorar ele? Então é. Aí eu já trouxe ela pronta pra gente... O musgo a gente colou rapidinho aqui. Já tá pronta, né? Essa aqui. E aí eu trouxe, tá vendo? Umas bolinhas de tecido. Isso aqui eu reaproveitei aquelas coisinhas que eu já trouxe até aqui uma vez. Você faz círculos de tecido e vai colando. Pode ser menorzinho, tá gente? Isso aqui é porque eu tinha já pronto em casa. Mas se quiser fazer bolinha menor, eu até trouxe aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha um tecido de florzinha. Eu recortei o tecido, ó. Olha ali. Mostra pro marrom. É ali, ó. Isso. E aí a gente vai colando, misturando. Ó. Colocou. E vai... Vai brincando, né? É, isso. Aí vai botando uma pequenininha, né? Uma menorzinha. Você trouxe lacinhos também. Trouxe aqui, ó. Trouxe lacinhos. De tecido. Também é baratinho pra comprar. Sai super em conta fazer essa árvore, gente. Sai muito baratinho. Ai, olha só. E aí vai decorando. E aí, tá vendo? Olha essa daqui pronta, mostra, marrom. Olha, essa daqui já tá toda prontinha pra você ver. Isso. E tá vendo, ó. Bolinha de bijuteria. A gente pode botar. Ah. Ai, gente. Eu gosto de botar tudo que tem, né? Vamos reaproveitar. Vamos ver o que tem em casa. Achei essa ideia de pôr o botão aqui. O botão, olha aqui. Pode pôr o botão e um lacinho no botão. Isso, também. Ó, vamos botar um botãozinho aqui. Vamos botar um botão. Tá vendo? E aqui eu trouxe, porque eu fiz aquela ali também. Dá uma olhada nessa. Ah, essa aqui. Essa aí é com pregador. Mas essa daqui ela tá com uma descoloração. É, essa aí é um musgo diferente. Porque tem vários tipos, né? Esse é mais clarinho. Tá vendo? Ele parece uma palhazinha. Eu comprei como um musgo. Aí a menina até falou que tinha mais claro, mais escuro. Aí é só perguntar. E aí você, ela colocou nessa daqui um monte de florzinhas também. Bem miudinhas, olha. Quer dizer, a decoração fica por conta... Fica por conta da sua imaginação, do seu bom gosto. Muitíssima criatividade, isso. E aqui, tá vendo? Tem uns pregadores que a gente cola um recadinho. Ah, vamos lá? Vamos fazer um aqui pra ela ver? Vamos. Vamos fazer um... Você adora recadinho também, tá? Eu só não trouxe... Dessa vez eu não trouxe outro recadinho. Só tem aquele ali. Daquela vez eu trouxe cartãozinho, né? Dessa vez eu não trouxe. Mas aí é a mesma coisa. A gente cola. Pode colar ou pode também, olha só. Ele gruda aqui. Aham. Tá vendo? Você às vezes nem precisa usar cola quente pra botar o pregador. Aí você aperta, bota a mensagem aqui. E fica uma mensagem legal na sua árvore. Aquela árvore ali tava cheia, só que era tudo do ano passado. Essa árvore eu fiz no ano passado. Olha! Aí era tudo feliz 2013, feliz Natal. Aí eu falei, eu tenho que tirar esses recadinhos. Isso é legal pra você em casa saber que dura. É. Letícia, tua árvore vai durar para sempre. Vai, não tô falando. Gente! Vai ser tudo, tá? Olha, a árvore da Letícia vai durar para sempre. Ah, aqui, aqui. O Samuel tá dando take aqui. Olha o recadinho. Tem um recadinho aqui, ó. Olha aí. Amor o ano todo. Não é só no Natal, né? A gente tem que desejar o ano todo. Essa árvore é muito legal. Porque a gente... Então, e deixa eu mostrar outra coisa também, Marcia. Claro. Eu trouxe, tá vendo? Sabe as bolinhas que a gente... Que estragou a bolinha de árvore de Natal? Que a pessoa enjoou da bolinha ou então estragou? Tem a opção de fazer com tecido, olha. Você corta um pedacinho de tecido, envolve a bolinha, amarra um lacinho e pendura na árvore. Aqui. Ah, esse aqui eu vi. Aí. Aí coloca... Fica diferente. Coisa pra pendurar aqui, ó. Isso, é. Como essa aqui não tem, aí você arruma um jeitinho. Pega uma fitinha com uma cola quente, faz assim, ó, né? No tecido mesmo. Ó, eu... E pendura. Olha só, eu... É... Falei assim, coloca o coisa. O coisa, não. Não é o coisa. Não é o coisa. Como é que é o nome do... Uma fitinha. Uma fitinha. É, uma fitinha. Ó. Simples. Pera aí. Deixa eu ver se o mal... Acho que dá pra ver aqui, não dá? Dá. E se você não tiver uma bolinha de Natal, você pode também pegar uma de isopor. Tá vendo? Eu trouxe de isopor. Ah, é. Mas às vezes, olha só, o que mais acontece é das bolinhas quebrarem aqui na ponta. Isso, isso. Aí a gente não sabe o que fazer e quer jogar fora. Ah, não. Então nada de jogar fora. Vai, encapa. É. Algumas pessoas não têm paciência, né? Minha prima me deu um monte de bolinha. Eu falei, encapa essas bolinhas, enfeita tua árvore de Natal. Ela, não. Eu não tenho paciência, eu tomo essas bolinhas pra você. E aí eu fiz um monte de bolinha. Aí tem que fazer, porque eu acho... E fica diferente, né? Fica, e ela fica assim, personalizada. Isso. Tem uns tecidozinhos aqui. É, é um fiapim. É, é um fiapim. Fica personalizada, fica diferente. Muito legal. Você tem uma mente de Cristo mesmo maravilhosa. Esse aqui, olha só, é um pratinho que eu fiz pra botar na porta. Ah, e fica tipo... E fica tipo, ó, o marrom ele tá querendo atenção. Vai. Aonde aqui? Ah. Tá vendo? É um pratinho de bolo, de festa, que eu colei botõezinhos coloridos, peguei um enfeite de Natal, qualquer que você tem em casa. Virou uma guirlanda. Virou uma guirlanda. E bota na porta, na entrada. Fica legal, né? Fica muito legal. E aqui eu trouxe o pisca-pisca também. Ah, então peraí, peraí, peraí. Olha, vamos ligar, vamos ver se a gente consegue ligar o pisca-pisca. Vamos ver. Não sei se vai aparecer muito, porque tá muito claro, né? Ah. Mas tá vendo? São forminhas de docinho, de festa. E a gente usa pra dar uma alegria no pisca-pisca. Né? Eu não sei, aqui, olha. Eu acho que não aparece muito, né? Olha, tá vendo? Tá sim, dá pra ver. Dá, dá pra ver. É só furar a forminha no meio. Isso. Ó, eu trouxe até uma aqui pra mostrar. Ó, a forminha. Ó. Fica assim, né? Você faz um furinho aqui no meio, coloca o pisca-pisca, dá uma pontinha de cola quente pra grudar no pisca-pisca e tá pronto. E aí você tem um pisca-pisca diferente. Agora, eu achei que ficou muito lindo, ele todo branquinho, com esse detalhe lilás. É. Porque a gente, assim, precisa sair, às vezes, do lugar comum do Natal, ter aquelas cores rígidas, não precisa. Isso é, só verde e vermelho, verde e vermelho. Aí uma outra coisa. Aí termina o Natal, isso aí pode continuar no quarto. Pode continuar. Você sabe o que eu fiz? Eu coloquei na minha cama. Em volta da minha cama. Minha cama é de ferro. Eu coloquei no Instagram, dá pra você ver. Ah, que legal! Agora, ó. Tem uma foto. É o seguinte, gente. Vai terminar esse bloco com a Rinodê, mas depois a gente volta. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Voltando com o Espaço Feminino e o take da Árvore da Letícia. Abrindo o bloco! Aqui na equipe de produção já está definindo que ela já tem a cadeira e a árvore na casinha dela. Eee! Que linda! Essa é a querida Letícia que você está vendo aí. Agora é o seguinte, Jéssica, você trouxe pra gente então essa árvore de Natal, que é uma sugestão super legal. E aí a gente até brincou, mas tem a possibilidade de fazer diversos tamanhos, né? Isso, é. Com o material mais claro. É, o musgo mais claro. Com o musgo mais claro. Mas aí deixa pra ela os itens que ela precisa, de repente ela vai fazer em casa. Tá bom. Então, a gente vai precisar de papel craft ou isopor, tá? É, musgo seco, cola quente e enfeites que você tenha, botões, miçangas, retalhos. Aí vai do que a pessoa tem em casa, né? Sim. Querida, deixa pra ela o contato de novo. Tá, meu telefone... Não, meu telefone não. Ah, não, meu telefone. 97123-8409 e o site é mafoachique.com. Muito bom. Vamos pra lá? Vamos. Pra gente ver com as meninas, essas meninas com essas tendências de unhas...